Pensa numa corrida boa de correr e boa de assistir, tá aí, primeira corrida do BR Kart 2024, teve disputa na última volta, teve mergulho mal dado no início da corrida e teve essa chegada sensacional, vem comigo participar dessa aventura galera. Primeira etapa do BR Kart 2024, tô com a farda nova, olha aí pra vocês verem, tô com o capa novo, olha isso, e quem quiser um capa igual esse eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato. Tem desconto com meu cupom, hein, olha o capacete, olha a farda, e a corrida, como é que vai ser? Vai ser um salseiro, porque tem quase 30 pessoas no grid galera, então assim, se não largar na frente, não vai arrumar nada, o mais importante dessa corrida vai ser a Super Poli, então quem fizer a Super Poli bem, vai largar bem, vai ganhar a corrida, vai tá lá na frente. Quem não tiver, sinto muito, amigo, vai ficar lá atrás. E aí, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar mal? Fizemos o briefing pra 25 pilotos, mas agora eu vou tentar apresentar rapidinho um por um. Fala uma coisa aí rápida pra mim pra lá no canal. Bora lá divertir, nós viemos aqui pra correr e pra conversar. Fala, fala uma coisa aí rapidinha. Rapidinha! Bora, bora galera! Bora, b****! Você eu conheço, hein? Fala uma coisa rápida aí, rápida. Rápido! E você? Bora, vai! Bora ganhar, bora ganhar! Bora, bora, bora! Alguma coisa? Beleza! Bora! Bora acelerar! Vamos aqui e vamos separar esse trem hoje aí daqui. Tem um, volta rápida e pô, ele acabou. Bora! A gente vai esperar pra esse ano, essa pilotada toda aí. As expectativas altas aí, ó. Vamos ver na pista, a dinâmica é foda, que é Super Poli, né? E o grid cheio, se você der um vacilinho na Super Poli, complica a sua vida. Você tem que largar no pelotão da frente. É, senão fica difícil escalar, é muita gente. É muita gente, 25 pilotos. Bom, Matheusão, valeu, você também. Valeu. Olha quem chegou aos 45 do segundo tempo, hein? E galera, você vai comigo? Fala, meu tóra. E esse capacete bonito aí? Ah, eu quero te mostrar. Aí aquele momento de concentração que vocês já viram, eu preparando o kart, arrumando o banco, colocando o peso, me preparando, me concentrando, que a corrida já vai começar. E finalmente começamos a temporada 2024 do Campeonato Bierkart. Primeira etapa lá em Betim, traçado 1 normal, eu largando em P5. Muita gente no grid, 25 pessoas, muitos novatos. Mas é isso, a corrida iniciou, consegui fazer uma boa Super Poli. Já fui empurrado ali no início da corrida. Aí na minha frente está o Agenor, ele é um piloto novo no campeonato. Mas fiquem de olho nele, porque ele promete. Vamos que vamos nessa curva aí, muito importante, galera. Eu tirei o pé para o Mateusão passar, para a gente não dividir a outra curva, viram aí? Tirei o pé um pouquinho, para não ter confusão e não me atrapalhar no início da corrida, galera. Peço para quem está atrás de mim me empurrar, para a gente chegar lá na frente. Teve uma briga ferrenha ali entre o Léo e o Arthur. Briga de pai e filho, ninguém se mete, é ou não é? Acabei ajudando o Mateusão aí, ele conseguiu passar o Agenor, mas eu acabei ficando. Não teve muito o que fazer, eu tirei o pé de novo para não me enfiar em confusão ali naquela curva. Porque agora aí em Betim, eles colocaram uns limitadores de pista, uns pneuzinhos. Que se você passar aí, esse preto, se você passar em cima dele, já era. Você vai ficar para trás. Confusão aí no meio do miolo. O Léo foi ali por fora, o Agenor ficou por dentro. O Mateusão acabou se dando mal, conseguiu ganhar a posição dele. E lá de trás, galera, lá de trás veio o Tiolas tentar um mergulho e olha aí. Quase me jogou no pneu e acabou que ele se deu muito mal, velho. Rodou e rodou também com ele o Ari e fez o Mateusão perder o contato ali com o primeiro pelotão aí da frente. Com isso, o nosso pelotão aí dos P5. A gente se distanciou um pouco e a briga agora é aí na frente. Não tem muito o que fazer. O Léo estava com sangue nos olhos, faca na caveira nessa corrida. Ele já tentou outra passagem ali, tomou o X do Carlos. Não aliviou para o Carlos, o Carlos ainda conseguiu manter a ponta. Aí no trenzinho veio o Agenor, atrás do Agenor veio eu empurrando. E acabamos passando aí o Léo. Quase rodei de novo o Agenor. Ele me dá um esporro ali, mas não tem muito o que fazer ali. É confusão. Não dá para tirar o pé, não dá para fazer nada. Agora, peço para o Léo me empurrar porque eu vi que ele estava com um kart muito bom. E ele vai conseguir me empurrar aí um pouquinho. Só que eu já pulo para a quinta volta, galera. Quinta volta. O Agenor já dá um mergulhão aí no Carlos. O Carlão. Eu aproveito, venho aqui por dentro e consigo fazer a ultrapassagem também. Depois dessa confusão toda, eu já estou em P3. E vejo o Arthur mais perto do que estava no início da corrida. Mesmo assim, longe. Então, eu começo a empurrar o Agenor para a gente tentar chegar no Arthur. Pulo aí para a nona volta. Que é a volta que a gente consegue chegar mais próximo do Arthur. Estou empurrando firme ali o Agenor. Dá um kart muito bom. Mas na parte do miolo, ele não estava fazendo direito. Não sei se era por conta do kart ou se era ele mesmo. Então aí, o kart do Agenor dá um BOzinho. Sai um foguinho. Começa a falhar. E eu vejo que ele vai se dar mal. Faça a ultrapassagem. Só que eu olho para trás. E vejo ele da mesma distância. E falo, ué, o que aconteceu com ele? Eu não sabia se ele tinha quebrado. Se ele tinha aberto. Enfim. Corrida que segue. E aí, dessa vez, eu peço para o Agenor me empurrar. Só que naquela confusão que o kart do Agenor perdeu um pouco ali de velocidade. O Arthur abriu tudo de novo. Tudo que a gente tinha conseguido comigo empurrando o Agenor. Então eu peço para o Agenor começar a empurrar para a gente tentar chegar no Arthur, galera. Faltando 10 voltas. O Agenor começa a me empurrar aí na 11ª volta. E a distância para o Arthur começa a diminuir, galera. Vocês verem que a gente abriu muito lá no pelotão lá de trás. Então a briga era aí na frente. Então eu abro a minha melhor volta aí, com a ajuda do Agenor. Vamos ver o traçado. Faço o traçado ali bem redondinho. O Agenor me empurrando o tempo inteiro. Consigo fazer bem aí a entrada do Miolo. Espalhei um pouquinho. Peço ali para o Agenor me empurrar um pouquinho menos. A segunda do Miolo eu já faço bem melhor. Deixo o kart rolar ali para chegar na Zebra. Faço a flat. Pé embaixo. Não tem que tirar, não tem que frear. Acelero forte para a Rodomec. Faço a Rodomec muito bem. Dou essa espalhada, é normal. Não está errado. Você já vê que eu consigo já me aproximar um pouquinho do Arthur aí. Faço a Gêmeas muito bem. Venho para o cotovelo. A parte mais lenta aí do traçado. Faço muito bem também. Deixo o kart rolar legal. E aí, com o motor do Agenor empurrando a gente na reta. A gente vai fazer um 5 baixo. Vamos ver. 5, 3. Isso aí. Boa volta. Galera, eu pulo para a 17ª volta. Que é onde eu encosto no Arthur. Que não tem mais distância. O Agenor ali atrás. O Arthur sabe que a gente está chegando. Dá uma olhadinha para trás. Eu estou fazendo a curva 1 muito bem. Olha como é que eu já encosto no Arthur na curva 1. Ele dá uma erradinha aí no miolo. E eu não queria passar o Arthur nesse momento. Só que o Agenor estava muito ansioso. Ele já coloca de lado para ultrapassar nós dois. A gente perde ali o contato. Eu dou um toquinho no Arthur. O Agenor dá outro. E o Arthur fica muito bolado. Começa a xingar ali sozinho. Eu peço para o Agenor ter calma. Que vai ter o momento certo da gente tentar passar o Arthur. E não é agora. É mais para o final. É mais para o final. Eu viro para trás e falo com ele. Calma, Agenor. Vai dar calma. Calma que vai dar. O Agenor entende. E aí o Arthur consegue abrir um pouquinho de novo. Só que na reta o meu kart. Com a ajuda do kart do Agenor. Estava melhor, né? Então já encostamos de novo. Vamos para a penúltima volta. De novo o Arthur erra aí no miolo. Eu falo com ele para a gente tentar mergulhar. Não dá ainda. Faço a gêmeas. Vamos abrir a última volta, galera. Última volta. Bandeira branca. Dessa vez o Arthur já olha para trás. Já tenta fazer um traçado defensivo ali. Eu falo com a Agenor para ter calma. Não é o momento ainda de mergulhar. Dou uma tiradinha de pé. Imposto ali no Arthur. De uma forma que não tem mais distância. Fazemos o S. Beleza. O Arthur o tempo todo olhando para trás. E eu avisando a Agenor para a gente tentar lá na Rodomec. Entro aí no miolo muito bem. O Arthur erra aí. E erra de novo. E eu falo para a Agenor. Vem, Agenor. É agora. Vamos embora. Vamos que vamos. O Arthur olha para trás. Eu engato no Arthur esperando uma brechinha. E ele estende o tapete vermelho para mim. Olha isso. Ele abre. E eu vou embora. Só que o Agenor fica afobado. Me dá um toque. Eu vou lá no pneu quase. O Agenor passa nós dois. O Arthur fica em terceiro. O Arthur vai por dentro. Eu vou por fora. Sem maldade. Eu deixo espaço para ele. Ele deixa espaço para mim. Vamos para o cotovelo. Eu faço bem fechadinho. O Arthur faz um traçado diferente tentando me dar o X. E aí. Olha isso. Ele fez uma engatilhada, rapaziada. O Arthur fez engatilhada. Eu tento ainda dar o pulo mágico do Mario. Mas não consigo. Com isso o Arthur fica em segundo. O Agenor em primeiro e eu em terceiro. Que corrida, rapaziada. Que chegada foi essa. Arthur, Arthur. Essa engatilhada aí eu vi, hein. Olha, olha, hein. Vai ter volta. E se você não sabe o que é engatilhada. Pergunte aí nos comentários que eu vou explicar certinho. Se precisar eu faço um vídeo só para isso. Ai, ai. Que corrida. A gente se cumprimenta ali porque foi sensacional. Então o pote ficou assim. O Agenor estreante ficou em primeiro. O Arthur ficou em segundo. Eu fiquei em terceiro. O Matheusão ficou em quarto. E o Edmar, também estreante, ficou em quinto. Que corrida sensacional, hein. Para abrir a temporada. P3. Iniciamos bem a temporada. Empurrado. Meu kart não era para estudo. Mas com a ajuda aqui do amigo. Consegui. Chega aí. Dá o depoimento aqui. P1 aqui. Fizemos uma parceria na pista. Consegui na última volta para passar. Aí ele foi P1. Ainda assim o Arthur me passou na linha de chegada. Fiquei no P3. Mas eu estou satisfeito porque o áudiozinho está bom. Nessa temporada. Sensacional. Posteria por cima. Valeu. Quando você abriu o maior. Eu falei F1 da p***. Não vai dar para chegar. Eu falei. Nossa. É a gordurinha que eu precisava. Aí eu falei. Vamos aqui. Aí com ele me empurrando. O meu tempo foi para um 5 baixo. Não sei se você viu. Tipo assim. Tem uma hora que vocês começaram a fazer um 5 alto. Aí eu estava fazendo um 6 baixo. Aí depois eu comecei a bater igual vocês. Um 5,7. Eu falei. Sim. Aí foi um 5,3. Aí na hora que vocês começaram a fazer um 5,3. Eu estava baixando. Tipo assim. Um 5,7. Eu estava fazendo um 5,75. Eu estava baixando. Tipo assim. Passar a rodoneca aqui. Acabou. Eu tranco o resto. E eu falei. Cara. Aqui tem. Só que ele veio muito forte. Ele me jogou quase lá no pneu. O meu não tinha jeito. Uai. Já montaram o pódio? Eu não ia chegar nunca. Se não fosse você empurrando. Me carregou a corrida inteira. Conseguiram rodar um 5,8. Um 5,7. O tempo do Arthur. Sozinho também. É. E vocês estão rodando um 5,3. Um 5,2. Um 5,5. Eu sei. Nossa. É engraçado. É. Se vocês brigassem, eu chegava. Eu vou lembrar de uma coisa aqui que aconteceu na primeira volta que é muito importante. Vocês viram o vídeo aí, mas eu vou repetir aqui. O Matheus me passou na primeira curva. Eu poderia ter brigado com ele, botado de lado ali pra gente dividir o S. O que eu fiz? Freiei. Tirei o pé. Deixei ele e engatei atrás dele. E eu tirei o pé. Deixei um espacinho pra ver se você quiser ir. Não. Mas é isso aí. É isso que tem que fazer. E aí, como é importante ter a inteligência na corrida. No início, não pode brigar. Então, eu consegui frear, engatei. Você não ganha uma corrida nas primeiras voltas. Pode até ganhar, mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você e o Arthur se engatassem juntos, vocês iam ganhar a corrida. Ninguém pegava. Eu não tinha ritmo pra ir pro Rai, não. Não tinha. Como não? Porque você botou pra ultrapassar. Sim, mas foi ocasional isso. Porque depois, entendeu? Aquela coisa que você dá o bote. Eu passei nem forçado. Tem kart também que no início da corrida tem mais grip. Na verdade, eu segui. O meu kart estava muito bom. Ele estava bom. Falta aquela pecinha. O que vocês acharam aí da primeira etapa, galera? Dá um resumão aí. No geral. O meu kart começou bem. Pé direito. A galera compareceu. Apesar dos detalhes aí. Pô, deu uma emoçãozinha. A galera chegando em cima da hora. A gente teve vários pilotos chegando em cima da hora. Não pegaram brinco. Pô, a temporada vai ser massa. Vai crescer muito. E a galera vai realmente focar aí. Esse é o Léo. O único piloto que correu todas as corridas do Bierkart até hoje. Fala aí, Léo. Ó, menina. É um troféu presença aqui, ó. É, ó, menina. O que pode mesmo é uma raridade. Mas, galera, Matheusão, parabéns. Nós andamos, conseguimos andar junto aí. Conseguimos representar. Bom início, gente. Parabéns, Léo. Ótimo início. Bom início de temporada. Tem que ter consistência. É, são dez etapas com dois descartes. Até novembro. Muita coisa pra acontecer. A gente começou agora. Acho que a gente começou bem. Valeu. E parabéns. Valeu, Léo. Valeu. Parabéns. Vem agora, velho. Viu? Viu? Viu?